Música Tá lotado, teve o mesmo estacionamento e gente, capacete bagunçou no meu cabelo que eu tinha feito um coque, toda a estética, sabe? E agora vamos às compras, eu vim de moto porque eu vou encontrar com a Fê aqui, porque ela tava num compromisso na rua, e aí sempre começando pelo primeiro corredor e fazendo labirinto, porque eu acho mais prático, acho mais rápido, acho mais eficiente, você passar em tudo e ir olhando e voltar e lá em casa não tem nada, vocês viram o congelador e não tem nada? Então vamos! O mate tá R$7,30, a gente só gosta do limão, e pra não ficar tomando refrigerante, nem suco cheio de açúcar, a gente prefere levar mate e limão, aí eu vou levar dois. Água com gás, tem de vários preços, mas eu levo sempre a mais baratinha que tá essa preciosa, R$1,45, vou levar ela. Nunca bebi mais, é tudo água, eu só preciso de um gászinho pra rotar. Esse mundial que eu venho, ele não é um mundial muito grande, então ele não tem uma gama de marcas muito extensa. Tem outro aqui na Barra, que é bem grandão, e aí minha filha, é horas dentro do mercado, e esse é menorzinho, o que eu prefiro porque eu gosto de fazer compras rápido, porque me dá crise de ansiedade. Antigamente eu tinha crise de pânico dentro do supermercado, eu venci, graças à terapia, façam terapia se puder, e hoje eu venho no mercado inclusive sozinha. O orgulho da família. Açúcar, vamos lá! Temos o açúcar Guarani, que tá R$3,98, temos o açúcar União, que tá R$4,85, mas como lá em casa a gente só tá tomando açúcar pra café, e só quem toma é minha mãe e Fê, elas tão tomando esse orgânico aqui. Eu não sei se é mais saudável, a gente criou a fanfic que ele é mais saudável. E aí a gente leva só um, porque dá pro mês inteiro. E apesar da gente... Menina, tô com a música de Titanic aqui, vai acabar a monetização do meu vídeo. A gente aboliu o uso de açúcar, assim mesmo. A gente come muita besteira, é que a gente já compra prontas pro chocolate, essas coisas. Agora, açúcar branco mesmo a gente não usa. Eu uso, eventualmente, pra fazer uma bruaca, e Fernandinho e minha mãe pra adoçar o café. E aí sabe uma coisa que a gente tá levando também por mês pra gente fazer uma graça, assim, na hora do almoço? É refrigerante zero açúcar. Que eu descobri que Sprite sem açúcar é muito gostoso. Que é quase igual. A música de Titanic, no fundo, vai desmonetizar o meu vídeo. Eu vou ficar tão triste, dona mundial. A gente quer tomar um refrigerantezinho, a gente leva uma Sprite sem açúcar. É bom, tá? Eu tinha mal preconceito com refrigerante zero açúcar, mas esse aqui eu adorei. Eu também gosto muito do Guaraná zero, só que eu não levo o engradado, porque a Fê não gosta muito. Mas eu adoro ele. Talvez eu goste mais do que o Sprite. Mas aí eu levo só dois, três. Lembrando que isso é uma compra de mês, tá? Ó, pra quem tem curiosidade, a tapioca aqui no Mundial, tá R$5,50 essa marca. A da Terrinha tá R$6,98. A gente não tá levando porque a gente não tem comido muita tapioca. A gente compra um saco, aí fica lá rolando na geladeira e acaba estragando. Aí a gente prefere não levar agora. Pra refogar o arroz e o feijão, a gente prefere levar óleo de girassol. Porque já que a gente usa pouco, vamos usar um que seja menos grave pro organismo, sabe? Mas olha, discrepante. R$11,98 de girassol e o óleo de soja R$5,35. Abaixou, né? Porque quem lembra aqui? Acho que nos últimos vídeos de compra, o óleo de soja tava tipo assim R$9. O preço do azeite, meu pai do céu, R$37. O mais barato. Por sorte, uma vez a gente foi naquele Sãs Clube, lembra? Acho que eu já mostrei aqui. E aí a gente comprou tipo um azeite de um litro, sem caô. E aí tá lá, durando até hoje. E vamos pro próximo corredor. O arroz, olha, o mais barato tá R$24,80. Tio Mingote. O carreteiro tá R$33,90. Máximo tá R$31,00. Vamos ver o tio João? Gente! Tio João tá R$37,95. A gente já tem 5 quilos de arroz, então a gente não vai levar. Mas tá nessa faixa. Me conta aí nos comentários se o arroz aqui tá caro ou barato comparado na região de vocês. Eu tava em busca de uma maionese zero laque. Porque a Fê tá desconfiando que tá com problema de lactose. Aí eu só achei essa light aqui, mas eu queria sem lactose, sabe? Mas não tô achando, não. Não tem por aqui, não. Ainda não temos uma cuscuzeira pra aquele fogão. Triste o fim da gata. A gente precisa providenciar o mais rápido possível. Porque faz tempo que eu não como cuscuz. Chegamos nos produtos de limpeza. A gente leva sempre duas águas sanitárias. Porque a minha mãe só sente banheiro limpo e pano limpo depois de passar de molho na água sanitária. E essa é a mais acessível. Vamos levar essa. Sabão, gente. O brilhante de 2,2 kg está R$ 22,98. O homo está R$ 27,98. Já sabemos quais vamos levar, né? O amaciante tem o IP R$ 7,99. Tem o Comfort, que tem menos líquido. E tá um pouco mais caro. Eu queria entender se é a tecnologia do Comfort que é muito superior a esse IP aqui. Nunca sei. Mas eu sempre quero levar o mais barato. Só que eu acho que aquele é melhor. E aí? Vou dar uma chance a esse IP intenso, que tá R$ 7,99. Vamos ver. Levo sempre um sabão mais barato pra minha mãe lavar quintal, essas coisas. Porque ela gosta de lavar com sabão. E minha mãe tem as manias dela, né? A gente só obedece. Porque se ela já tá fazendo, né? A gente vai brigar. Eu mesma não, porque eu não quero fazer. E isso daqui, gente, tem que ter lá em casa. Porque mofa, né? Então tem que ter. A gente tá levando sempre nessa promoçãozinha aqui, ó. É R$ 4,13,47. Levar um bom ar desse. Pra colocar no banheiro. R$ 16,98. Veja, tá R$ 11,97,3. E P com 4, tá R$ 9,98. Obviamente, já sabemos qual vamos levar, né? Não sei se vocês sabem, mas o álcool 70 vai voltar a ser proibido. Porque foi liberado na pandemia, mas vai voltar a ser proibido. É porque é muito perigoso, né? Mas eu adoro pra limpar algum tipo de coisa, assim. Eu gosto de álcool. Eu sinto que álcool limpa. Desinfetante. Temos várias opções. Começando por esses favoritos da minha mãe. Que são sempre os mais caros. Não sei porquê. Minha mãe não é seu pobre. Ele tem isso dentro do coração dela. Não entendo. Eu gosto desses de cheiro de verde. Cheiro de verde. Eu não sei dizer. Esse pra mim é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Esse aqui eu acho que eu usei, mas eu não lembro. Então, eu sempre levo um verde do mais barato. Muito necessário pra quem mora dentro do mato. Não sei se a gente tá precisando. Eu vou levar só o raio de mosquito. Que a gente bota aqui pra dormir. É uma delícia. Não tem mosquito. Não acontece nada. Ou melhor, os mosquitos morrem, né? Quanto é que tá, gente? 18,90. Agora estamos no corredor de higiene pessoal. Que eu já tenho minhas preferências. Porque coisa de cheiro me pega muito, né? Então, eu já sei sempre o que eu quero. E não importa que tenha um milhão de opções. Eu tô em choque que mês passado eu levei um palmolive de tangerina. Eu acho que era isso. E um outro de frutas vermelhas. Que era tão bom, tão bom. E eu não reparei qual era a cor da embalagem. Agora eu tô triste. Promoção de azeite. 36,90 para... De 36 para 32, moço. Gente, eu não sei qual era o rosinha. Eu vou levar isso aqui na Esperança de Ser. Eu vou levar esse. Esse daqui eu sei que não é. Carité e vitamina E. Agora o de tangerina, gente. Foi um surto da minha cabeça. Ah! Ah! Eu amei! Eu vou levar tudo. A Fernanda vai me matar. Tá bom, chega. Tangerina. E vamos ver se esse é o rosa aqui. Meu Deus, eu acho que esse é o rosa. Eu vou levar mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A gente usa sabonete lá em casa, tá? A gente usa. Eu juro. Gente, eu fico impressionada. Pegando meus sabonetes aqui de chão. O moço chegou aqui fazendo compra sozinho, um homem. Tá vendo da academia, assim. Todo o fitness é padrão. Ele simplesmente meteu a mão nos sabonetes, pegou, assim, os quatro e botou dentro do carrinho sem o mínimo cuidado com o perfume. Eu queria ser essa pessoa. Porque eu sou chata. A Fernanda comprou um outro sabonete que eu quase passando mal, quase vomitando, tomando banho porque eu tenho problema com o cheiro, né? E esse moço não acaba, não para de falar, não, é? Ah! Estou aqui com o meu sabonete, vamos. O povo deve achar que eu sou doida com esse celular aqui no meio. Mas eu vou pegar discretamente ali meus cremes dentais que agora eu tenho aparelhos. Na verdade, eu sempre precisei tendo aparelho ou não, né? Porque eu tenho higiene bucal qualificada. Não sei qual escolher. Outra pauta sobre sabonetes que me pega é que eu vejo vídeo de... Eu vejo muito vídeo de motorhome, muito vídeo de doninhas de casa, porque eu gosto, é o tipo de conteúdo que eu gosto, entendeu? Eu gosto de assistir. Gosto de ver a gente limpando casa. É minha terapia. E aí, quando eu vejo as monas indo no mercado fazer compra, que elas botam dois sabonetes, eu fico pensando, isso não é possível. Isso não é possível. Ou sou eu e Fernanda que usam muitos sabonetes, porque assim, gente, aquilo ali ainda vai acabar antes, eu acho. Eu vou registrar o momento que vai acabar esses sabonetes. É porque lá em casa ainda tem dois. Mas eu juro, a gente usa muitos sabonetes, sabonetes de papel higiênico. Aí eu vejo o pessoal fazendo compra, comprando aquele pacote de papel higiênico com quatro. Eu vejo a Mona lá do Motorhome comprando um sabonete. Aí eu fico, gente, mas não pode comprar um sabonete, porque se um sabonete acaba, você fica sem sabonete. Tem que ter sempre um reserva. Porque como é que toma banho? Toda vez que eu mostro absorvente aqui, o pessoal fica, ó, você não usa aquele negócio do copinho, coletor. Gente, a última vez que eu tentei colocar um coletor menstrual, ele não queria sair do meu prequito. Eu fiquei de quatro no chão tentando pregar o negócio com meus dois dedos, porque é um negócio que a gente tem que fazer assim para trazer. Eu sei que o negócio deu uma sugada para dentro, que se meu colo do útero estivesse mais aberto, ele entrava. Eu tenho um trauma horroroso de coletor. Não consigo usar. Só eu sei que eu passei meia hora tentando enfiar os dedos, apertar e tirar aquilo do meu prequito. Não insiste. Eu uso a B para sair e uso absorvente noturno em casa, mas ainda tem muito lá em casa, então não vou levar dessa vez. Cotonete, não lembro se tem, mas eu vou levar um R$ 5,99 caro. R$ 3,98. E olha, que esse aqui está bom. E o México fala que nem pode limpar o ouvido, tem que levar caro não. Tem vários molhos de tomate, R$ 2,45 pomorola, tem esse predileta, tem raios, tem vários. Mas eu acho que eu vou levar... Ai, não sei, gente. Minha mãe me adocou muito mal, assim. Eu não consigo levar o mais barato, porque eu tenho medo de ser ruim. E aí eu vou pelo preço. Meio termo. Nem o mais barato, nem o mais caro. Eu vou no pomorola. Ó, o macarrão piraquê 500 gramas está R$ 4,99. E o macarrão Renata 500 gramas... R$ 3,99? Será? Eu vou levar ele. É. Renata 399 vai levar o Renata, porque Renata é bom, né? Muito bom. Eu acho que... Esse Renata é o que a gente está pegando. É o Amália que deve ser bom também, que é azulzinho. É, porque ele é muito bom. Eu rodei assim, Renata. Eu rodei com ele. Uhum. Pegamos o Renata aqui, por indicação da moça. Eu queria levar um creme de leite sem lactose, mas não tem? Ou deve estar em outra parte, né? De zero laque, assim, essas coisas? Porque já é a segunda coisa que eu quero de sem lactose, e eu não acho. Eu não sou muito a favor de miojos, mas eu sempre levo, assim, porque vai que dá uma larica braba, e a gente não tem nada, aí eu levo um doizinho, assim, só pra ter. Gente, achei um abandonado aqui, ó. Creme de leite zero lactose. R$ 4,99. Mas é esse, né? Comer um estrogonoquinho, vai ser esse mesmo. Só tem esse, né? Como se tivesse opção. Chazinho. Lá em casa gostamos muito. Eu gosto do clássico, camomila. R$ 3,99. Ainda tá mais barato do que os outros. Vou levar um desse, que é pra calmar a ansiedade. Peguei um queijo ralado também. Caro, né? Queijo ralado. Misericórdia. Gente, eu vou acometer uma coisa. Esses dias eu queria um nescau pra fazer um brigadeiro, e não tinha, porque eu queria comer brigadeiro. Só que eu só uso nescau pra isso. A gente não bebe lá em casa. E aí levar um nescau desse, eu acho que vai estragar se ficar lá, entendeu? E aí eu acho que eu vou acometer esse nescau aqui, ó. Que é mais forte. Mas será que o brigadeiro vai ficar igual? De nescau? Eis a questão. Ah, e não vou levar, não. Lido com a vontade de comer brigadeiro. Fondeu? Achei que tava na fila ainda. Eu te vi de lá. Ah, foi? Achei que tava na fila ainda. Tô quase acabando já. Nossa, que bolsa feia. Toda mofada, ó. Que mofa em casa, tá vendo? Por isso que eu tinha que comprar aquele negócio lá. Quase tudo comprado já, amor. Ótimo. Eu comprei dois abacaxi cheirosos lá fora. Naquele moço que vende? Tá bom. Agora vai empurrando aí que eu vou... Café a gente já tem, não precisa. Mas, olha, gente, o preço tá R$13,98 o Evoluto. Pimpinela R$15,79. Melita R$15,88. O pilão tá R$17,98. Mas a gente já tá cheio de papel lá. Tá quase acabando não, né, amor? Falta carne, falta um monte de coisa ainda. Paciência! Não, com paciência. Só dei uma olhada aqui e ainda falta um monte de coisa. Né, linda? Sim, linda. Vamos? Agora eu vou aqui pegar o rolo de papel higiênico com a maior quantidade possível porque a gente usa muito lá em casa. Vai, amor, qual é o mais barato? Vê o dali. R$16,98 o Mimo? Isso nem base. Qual foi a que a gente comprou daquela vez que era bonzão e tava... O Mimo Premium. Não tá razoável hoje? Não? Ó. Aquele de um litro acabou? Acabou. Agora eu vou falar uma coisa polêmica. Eu acho que tua mãe tava fazendo comida com ele. Às vezes. É, porque a gente não tá comprando óleo. Então. E o azeite cada hora tava mais pra baixo, mais pra baixo. O azeite tá tão caro. Eu quase chorei quando eu vi o preço. Eles têm que comprar um e deixam reservado somente pra salada. Não fazer nada com ele. Porque salada sem azeite ninguém merece. Ó, Suleg. Suleg tem R$16,00. Não, mas não tá aparecendo pra ser bom, não. Mas esse tá mais caro. Mas esse tá mais caro. Mas é muito melhor que esse aqui. Não é não. O Mimo a gente gostou. O Mimo que ele está usando agora, né? Do pato e a folha esfarela, assim. A folha esfarela. Não acho que é o Mimo que a gente tá usando agora, não. Tá vendo o nosso padrão de qualidade? A gente não aceita qualquer papo higiênico. Não aceita qualquer... Amor, eu consegui achar o sabonete de tangerina. É. A Fernanda não gostou muito, não, né? Achei muito forte. Eu amei! Eu vou levar tudo. A Fernanda vai matar. Vamos levar esse aqui, então, que é uma barata só pra se levantar. R$4,29. Vou levar dois logo, tá? Que aí não acaba. Vamos. Vou pegar um lixão, amor. Um lixão. R$15,80. Levamos um biscoitinho de maisena, que eu tô gostando, pra tomar café. R$2,88. Levar um chocolate. Mulher, não é tu que tá com lactose e tolerância? De vez em quando não faz não, não. Vou levar um bisão desse pra comer de maisena. Ah, por mim? Eu prefiro comer chocolate assim, ó, porque me engano um pouco. É biscoito, aí enche. Aí, quando eu quero comer o chocolatinho, eu vou lá e como esse biscoitinho. O bis não é biscoito, não? Ah, o bis é biscoito. Com certeza. É igualzinho. Igualzinho, enfim. Só é... miniatura. É um waffle, né? Na verdade. Não. Agora a gente vai levar um pequeno passatempo para assistir, né? Pra gente não é de ferro. Ó, amor, peguei o pandanjo. Tu quer qual? Vem muito pouquinho, só tem vento aqui dentro. Olha isso. Absurdo. Não, mas esse aqui é da Lai. De quem? Ah, nossa, verdade, amor. Não, pega o mais barato. Que vem mais. Não, mas o maiorzão... Quanto é maior? Porque, assim... Aqui, a metade do negócio é vento, vida. Mas todos são assim, né? Todos são assim. Ah, eu acho que não é muito, não. Ah, é assim. Parece que é pra não quebrar o biscoito, eu acho. Ah, tá. O nosso biscoitinho de cada dia... Esse aqui tá R$4,95. Acho que é. Não, amor. Um biscoito salgado e recheado? Não é? Biscoito salgado e recheado. Sabor feito de peru. Misericórdia! Primeira vez que eu vejo isso na vida. Isso é invenção do capitalismo. Não tinha reparado antes. Tem um saco fechado. Então não precisamos. Mas, ó, tá R$13,95 grande, R$8,50 pequeno. Tá nessa faixa. Agora vamos para a carne. Vivi pra ver filé mignon R$59,90 de novo. Obrigada. Tomem vacina. Eu gosto de levar uma bandejinha assim, ó, que é mais fácil pra mim, pra ver temperar. R$11,78. Uma alcatra. Tem uma fatia de gordura aqui, mas o resto tá ok. R$18,95. Vou botar no saquinho pra não ficar pingando aqui nas minhas compras esse sangue. e a gente que ela tem promoção. Aí a gente gosta de levar umas carnes salgadas, assim, pra fazer um feijão tunado, bacon. Mulher, eu tenho 30 anos, você acha que eu não sei comprar um bacon? Olha esse bacon que bonito, ó. Tá bonito igual a ela. Mudei porque recebi críticas, peguei esse daqui. Fernandinha foi trocar o peixe que eu peguei, por isso eu gosto de vir sozinha, que eu faço tudo do meu jeito. Bota o sabonete de tangerina, sou feliz. Filé de frango. 15 reais. Deixa eu arrumar esse saco velho aqui. Ai, meu Deus! Que a gente tá com essas bolsas aqui, pra não usar sacola plástica, né? Ai, mas eu coloco um espaço. Será que cabe aqui embaixo? Acho que cabe. Uma coisa que eu e Fernandinha descobrimos recentemente foi esse empanadíssimo aqui. Cara, isso aqui, numa cesta, quando quer comer alguma coisa com molhinho, fica uma delícia. Eu amei. E aí tem o apimentado e esse aqui é com toque de ervas e o apimentado é bem apimentado. Eu prefiro levar esse com toque de ervas. Coxinha da asa. O cebalho tá R$13,30. Vamos levar ele, que tá mais barato. Requeijão, zero lactose, R$10,60. Vou levar um desse. Porque aonde a gente puder tirar, comprar produto sem lactose, a gente vai comprar pra evitar o passamento da Fê. E meu também, porque eu fui tomar um leite esses dias, nossa senhora, quase botei meus bolsos pra fora. Pra quem não sabe, a minha ansiedade bate diretamente na minha gastrite. E aí, eu tô tendo que tomar café com leite por causa do clareamento que eu fiz. E aí, fui tomar café com leite normal. O leite normal me deu muita azia, passei o dia mal. E aí, eu tomei com o café com leite sem lactose, foi aí suave. Pode ser só um mero detalhe? Pode, mas... Estou preferindo não arriscar. Pelo menos em coisa que a gente usa, tipo, todo dia. Requeijão, leite, agora. Eu prefiro evitar. Um queijinho, às vezes, não... Não tem intolerância, né? Só não tem me feito muito bem. Aí, eu como meu queijinho, às vezes. Mas é bem às vezes mesmo, é mais quando a gente vai no mercado. Porque, de resto, eu como pão com requeijão ou pão com margarina. Porque é o que eu gosto no café da manhã. E um ovinho. Eu tenho um gosto simples. E uma coisa muito maravilhosa que a gente viu lá na Argentina, quando a gente viajou ano passado, é a lupinha, né? A que não tinha. E aí, agora, fica muito mais fácil de você querer ou não comer alguma coisa. Por exemplo, requeijão. Gordura saturada. Tipo, até o refrigerante. Agora é mais fácil de escolher. O suco, a bebida. Eu acho, assim, que foi maravilhoso. Achei maravilhoso a gente ter que incluir isso nas coisas. Tem uns que ainda não tem, ó. Creme cheese, não tem lupinha? É? Estranho. Suspeito. Porque ainda não devem ter mudado a embalagem. Mas, no geral, tá tendo que pôr a lupinha. Aqui, ó. Salame. Tem lupinha. Aqui, gente, ó. Gordura saturada. Sem gordura saturada. Se é o mesmo preço, eu vou sempre comprar o sem lupinha. Eu me sinto melhor, assim. Sim. A gente encheu o carrinho de salgadinho? Sim. A gente botou o biscoito encheado? Sim. Mas é uma compra pro mês inteiro. É quando der vontade, a gente não tem que gastar na rua. Ter dentro de casa. E aí, tem o zero lactose desnatado e o integral, semidesnatado. Eu vou levar o semidesnatado, que já é demais pro meu organismo. Que que é isso aí, meu amor? Porque, amor, o bebê que você gosta de comer na rua, no hotel, não sei o quê, o povo deve comprar assim, ó. Definitivamente. Só que esse é defumado, não deve ser bom, não. É, aí eu não sei. Não sei a diferença. Ou, vai ver, é esse que você gosta. O que você come, não sabe. Eu não gosto muito de defumado. Nada é defumado. Mas é por aí mesmo, amor. Que já vem, né? O veneno já vem pronto pra ser... Pronto pra ser comida. Só pra estar. Crê em Deus, pai. Olha, eu ia levar o salame. Mas tá R$16,50. Então, eu vou levar o bacon para experimentar, que tá R$18,98. Vou acometer, vou acometer. Não queria defumado, mas tudo bem. Vou acometer. Meu queijinho. Vamos. E voltamos aqui pro cão. Olha isso aqui, amor. Tá mais caro do que a última vez que a gente veio no mercado, não tá? Sim, às vezes tá pela hora da morte. O borde precisa de R$37,50. Ó, R$35,90. Não sei. Borre. É conhecido, né? Mas esse não é extra virgem. Esse aí é tipo um chablau. Vamos pegar esse aqui, amor? O... Não, esse aqui, ó. Extra virgem, que tá mais barato. R$37,50. Agora uma coisa. Se eu só posso tomar café com leite, eu tô levando um leite. Só é pouco, né? Vou levar mais um pro mês inteiro? É, mas não dê problema. Se ele ficar fechadinho, não vai estragar, não. É. Agora eu acho, amor, que hortifruti a gente tem que fazer no sacolão lá. Sacolão lá, hein? Lá onde a gente mora. É. Ou o da Tijuquinha ou o da Muzema. Também acho. Porque o daqui não tá interessante. E aí a gente... E aí eu vi que lá em casa tem cenoura ainda. A gente improvisa no almoço de hoje. Tá. Tá bom? Tá bom. Mas pra comer aquele bacon, vou levar um pão sem açúcar. Doze grãos. Porque é um pouco de salada e um pouco de veneno. Gente, na verdade, a feira tá ótima aqui. Eu acho que hoje é dia de feira. Olha essa tangerina que linda. Vamos levar algumas, porque eu adoro tangerina. Fechamos a boca do balão. E aí agora vocês vão saber quanto deu isso aqui tudo. Só quando eu chegar lá em casa. Chegamos em casa e temos... Tirando esse abacaxi que a Fê comprou no moço que tava vendendo na rua. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um engradadinho de água. E tudo isso deu... Rufam os tambores. 942 reais. O que é menos que um salário mínimo, visto os últimos vídeos que a gente fez de compra aqui no canal. E todos ultrapassavam ou chegavam muito perto. E aí a gente comprou tudo, né? Comprou carne, comprou grãos, comprou leite, refrigerantes. Trouxe umas besteirinhas também. Muito produto de limpeza. Eu acho que foi ok. Baseado em tudo que a gente comprou. Pra além do que a gente precisa de necessidade mesmo, né? Que é arroz, feijão, enfim. Não tivemos que comprar arroz, porque já tinha arroz. Café já tinha também. Mas é isso que acontece na vida, né? E uma coisa que eu e a Fê, a gente tem feito nesses dois últimos meses, é tentar evitar comer fora, comprar menos lupinhas. As lupas, que eu falei, né? Pra ver se a gente consegue se alimentar um pouco melhor. Porque apesar da gente fazer muita refeição em casa, eu e a Fê, a gente ainda pede muita comida, muito lanche. E aí a gente gasta um dinheirão. Outro dia, no início do ano, eu fui fazer um levantamento, né? Do quanto a gente estava gastando. E eu levei esse número pra Fê. E falei pra ela o quanto a gente estava perdendo a linha. Se a gente gastasse aquele valor no mercado, comeria muito melhor. E aí foi um passo que a gente deu, assim, em fevereiro, março. E agora em abril, a gente vai estar bem melhor. Gastando quase a metade do valor. Não, quase a metade não, né? Porque também não foi tanto assim. Mas gastando muito menos e comendo muito melhor. Esse mês, no final do mês, eu vou vir aqui trazendo tudo que a gente gastou pra se alimentar. Seja em padaria, hortifruti. Vai entrar essas compras. Pra gente ter ideia do quanto é esse valor total no final do mês. Na hora do vamos ver, sabe? Que eu acho super importante também. Porque comer não é só as compras do mês pesada que a gente faz, né? Tem a padaria do dia a dia. Tem o hortifruti da semana. Tem uma coisinha que a gente compra ali que acaba. Então eu quero fazer essa anotação. Eu já tenho uma planilha que eu faço todos os meus gastos. E aí eu quero pegar e levantar mesmo o número, o valor e média que a gente come, gasta pra comer aqui em casa. Não vou trazer os números anteriores, porque os números anteriores são muito defasados. Assim, teve início de ano, teve vagabundade da nossa parte também que não quis fazer compra. Então não faz sentido pra gente. Mas a partir de março, abril, é esse movimento que a gente fez, né? Tem esse movimento que a gente fez de gastar menos comendo na rua, comer mais em casa, fazer mais comida. E aí minha mãe tá ajudando a gente nesse processo. E pedir menos quentinha também, porque na hora do vamos ver, a gente não queria cozinhar. Porque a gente acha que nasceu rica. E aí chega no final do mês, tá lá. A poupança já tá pela hora da morte. Com a gente gastando. Então é isso, gente. Deixem aí embaixo se vocês acharam que o mercado compensou, assim, com essas coisas que eu mostrei. Eu mostrei tudo que eu comprei. E se os preços estão bem parecidos com o da região de vocês? Me contem, porque eu adoro ver esse tipo de vídeo e eu acho que vocês também têm que gostar, porque é o que eu gosto de fazer. E até o próximo vídeo.